Pois é, a chuva veio pra valer mesmo em toda a região. Em Presidente Prudente, ela pegou muita gente de surpresa e trouxe alívio aos produtores rurais. Enfim, ela chegou. São Pedro mandou a chuva pra baixar o poeirão dos últimos dias. A umidade relativa do ar que caiu e foi a índices de alerta, voltou aos 60%, o que é considerado normal. Nas ruas, a população comemora. Vem numa boa hora. Tava passando a hora. Mas o tempo que fechou repentinamente encobriu a cidade. Pegou muita gente de surpresa. Cadê o guarda-chuva? Tá em casa. Nem esperava que ia chover? Não. Não esperávamos essa chuva. Aí tentou se virar como pôde. É, verdade! A chuva era bastante aguardada aqui na zona rural. Essa estiagem de pelo menos dois meses castigou bastante os animais. E a produção de leite caiu. O Valdinei chegou a perder 150 litros de leite. Média de 3 litros por vaca. O produtor teve prejuízo e ainda precisou gastar mais com a ração. Tem os canavel, faz ração de cana e compra o concentrado. Vai e complementa com a ração comprada. E se tá chovendo? Ainda vai uns dois meses ainda pra parar ainda. Vai. Porque até vinho capim... Pelo menos para de tomar prejuízo. Para de levar tanto prejuízo. A previsão é de que a chuva continue. Segundo esse engenheiro agrônomo, a recuperação da pastagem deve ser rápida. Se continuar nesse ritmo e com as previsões que nós estamos vendo, vai girar em torno de 80, 85 milímetros até domingo. Só que é uma chuva bem distribuída. Aí nós vamos ter uma boa absorção de água pelo solo. E consequentemente nós vamos ter, se o tempo vier a esquentar também, manter a temperatura de 37 graus, igual estava ontem à tarde. Nós vamos ter um desenvolvimento muito rápido da pastagem e o setor pode sofrer muito menos se a gente tiver a temperatura favorável também. Então, vamos lá.